Ai, minha filha, logo hoje a sua escola foi entrar em greve, agora tem que trabalhar. Mãe, não é culpa minha. Pois é, minha filha, eu sei que não é culpa sua, mas olha, eu vou pedir a dona Márcia pra você trabalhar comigo. Tá bom, mamãe, deixa comigo. Por favor, minha filha, não mexe em nada, eles são muito ricos e eu não posso pagar nada que você quebrar. Eu sei, mamãe. Não, tudo bem, minha filha, vamos lá que a dona Márcia é uma pessoa muito boa, ela vai entender, ela vai deixar você trabalhar com a mamãe. Eu posso até te ajudar, mamãe, se você quiser limpar as coisas. Vamos entrar que tá na hora, já tô atrasada. Vem, 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 Lorena, rápido. Olha, a dona Márcia já tá ali no telefone. Tô vendo, tô vendo. Bom dia, dona Márcia. Bom dia, dona Márcia. É, a Lorena teve que vir comigo hoje. Eu tive que vir hoje. Oi, só um minuto, daqui a pouco eu ligo. Oi, oi, Raquel, tudo bom? Ai, você trouxe sua filhinha, que linda, bom dia, tudo bem? O que que houve? Ai, dona Márcia, é que o colégio da Lorena tá de greve e ela teve que vir trabalhar comigo. A senhora se incomoda dela ficar aqui o dia todo? Eu posso ajudar a minha mãe a fazer as tarefas, eu não vou quebrar nada, ela já avisou. Viu, ela vai ficar quietinha. Não, claro que não. Eu vou chamar o Léo, acho que ela tem a idade dele, pra eles brincarem um bocadinho. O que você acha? Ela fica com ele e você continua trabalhando, Raquel. Fica tranquila, tá bom? Porque eles têm a mesma idade. Acho que ela não vai atrapalhar em nada, não é mesmo, pequenininha Lorena? Ela é tão bonitinha, Raquel. Filho, filho, Léo, olha aqui, filho, a filha da Raquel. Oi, mãe, quem é essa daí? O nome dela é Lorena. Lorena, ela é filha da tia? É, filha da Raquel. Léo, ela vai passar o dia aqui. Fala com ela. Oi. Filha, vai lá falar com o menino. Olha, não mexe em nada, tá, Lorena? Ele tem a sua idade. Vai lá, filha. Tá bom, mamãe. Oi, Léo. Tudo bom? Não, eu sou a Lorena. Eu vim passar o dia aqui com a minha mãe e a gente pode brincar. O que você acha? Ele tem muito brinquedo, tem videogame. Tá bom, minha filha. Olha, não esquece que a mamãe combinou com você, tá bom? Vai lá falar com ele. Vai, vai lá. Tá bom, mamãe. Vem, Lorena, tem muitas coisas que eu posso te mostrar, tá? Se você quiser, você pode brincar de videogame comigo. Você já jogou Roblox? Sim, claro. Então tá, a gente pode ir pra lá. Olha, se você quiser, eu posso mostrar aquele meu carrão lá, olha. Ele não anda, é fingindo, entendeu? É de mentira? Sim, sim. Não, ele não sai do lugar, não tem motor. É tamanho original, como se fosse de verdade. Mas ele é sem motor. A gente pode ficar ali perto da televisão. Você tem TikTok? Não, tá. Olha, eu vou te mostrar umas coisas. Vem comigo, sobe aqui. Me espera. Vem, Lorena, atrás de mim. Tô indo. Então, Raquel, fica tranquila, viu? Tudo resolvido. Os meninos vão brincar juntos, tá? Bem, fica tranquila. Ai, dona Márcia, obrigada. A senhora é mesmo um anjo, tá? Fica tranquila que ela não vai quebrar nada. Então, Lorena. Olha, se você quiser, você pode usar meu tablet, tá? Eu deixo. É tranquilo. É, aqui é minha cama. Que linda. Sim, turma aqui. É bem legal. É muito bom. Olha, eu também tenho conta no Roblox. Você sabia? Ah, com certeza. Ah, se você quiser, você pode logar sua conta aí do Roblox. Ah, eu vou conseguir aqui no seu tablet. É bom. Por mim, sem problemas. Fica à vontade, Lorena. A gente pode ser grandes amigos. Eu também acho. Obrigada. Tá bom. Obrigada, Léo. Olha aqui que a tia fez pra vocês um lanchinho. Então, menino Léo, olha, tá na hora do seu lanche, tá? Tia, você tem aí pra ela também, pra sua filha? Claro, eu trouxe pizza, Doritos, o que vocês quiserem. Oba, obrigado. Oba. Lorena, você também gosta de pizza e iogurte? Adoro pizza. Eu também amo. Eu também amo, mas agora eu só quero comer Doritos, que é muito bom. E eu não lago meu pirulitinho. Lorena, vem aqui, Lorena. Vem aqui falar com a mamãe rapidinho. Ih, eu acho que a sua mãe tá te chamando. Vai lá, tá? Tá bom, já venho. Pera aí. Oi, mãe. Minha filha, você não é convidada aqui, não. Minha filha, você não fica sendo abusada com o menino, tá bom? Eu não fiz nada, mamãe. A gente tá só amigos. Eu sei, filha, que você tem muita educação. Mas eu fico preocupada. Você é filha da faxineira. Vai lá, mas discreta. Não mexe em nada. Tá bom, mamãe. Deixa comigo. Vem, Lorena. Você tá perdendo o filme. O que você tá... Tia, você tá brigando com ela? Ela tá triste? Não, meu amor. Tá tudo bem, né, filha? Vai lá brincar um pouquinho com o Léo. Tá bom. Vamos lá, Léo. É, vamos lá, Lorena. A gente, olha, vai perder o filme que a gente tava passando. Olha, minha mãe tá trabalhando lá embaixo. Minha mãe trabalha muito, sabia? A minha também. Tá, vambora. Vem, vem logo. Filho, por que você não chama a Lorena pra amanhã a gente ir pra praia? Mamãe, sério? Sim. Mas ela não tem aula? A colégio dela tá em greve. Em greve? O meu colégio não tá... Você quer ir? Eu quero. Você quer ir mesmo, Lorena? Sim. Sério? Sim, tem que pedir minha mãe. Ah, eu acho que a gente vai se divertir muito. Uhul, eu vou ficar feliz. É bem legal. Oi, mãe. Eles te chamaram, filha, pra ir pra praia? Foi sim, mãe. Ai, filha. Eu acho que é melhor não, filha. Você é filha da faxineira. Você não tem que conviver com aquele pessoal rico. Poxa, mãe. Mas eles foram tão legais. Eles me chamaram. Eu juro. Eu não pedi, não. Ai, filha. Tá bom. Mamãe vai deixar você ir. Mas olha, eu acho que isso não é uma brincadeira pra você, tá? Você não tem que ter amizade com eles. Eu sou a faxineira deles. Ai, mãe. Olha, eu tô preparando seu almoço. Lorena, vem pra cá comer alguma coisa. Mãe, eu não quero comida. Eu quero lanche. Então come um sanduíche. Pelo menos, né? Poxa, mamãe fez almoço e você não quer comer perna de frango? Eu quero frango agora, mãe. Ah, sim. Sanduíche, tudo bem. Eu vou pra praia, sim. Oi. Oi, gente. Chegamos. A Lorena tá pronta pra ir com vocês. Tô pronta. Olá. Oi, Raquel. Que bom. Olha, filho. Ela chegou. Oi, Lorena. Ainda bem, mãe. Tá bom, filha. Vai lá. Olha, o que a mamãe conversou com você, filha. Não vai se animando sempre. Você sabe que eles são ricos e nós somos pobres, tá bom? É a última vez. Eu não quero que isso cresça. Tá bom, mamãe. Ele é meu amigo. Vem, Lorena. Vem cá. Nossa. Vem logo, Lorena. Chegou. Ah, Lorena. Olha só, eu fiquei quase, não consegui dormir, que eu tava pensando nas nossas brincadeiras de hoje. Sabia disso? Vamos lá, criançada. Vamos nos divertir. Todo mundo de boia. Mãe, a tia não vai, não? Não, ela vai trabalhar. Ah, eu não. Eu vou ficar aqui pra limpar, tá, menino leal? Divirtam-se, tá bom? Quando vocês voltarem, vai ter um almocinho. Eba. Vamos, crianças. Esse carro aqui, mãe? Vamos nos divertir. Vem, Lorena. Vem logo. Mostra como é que aperta o cinto, filho. É, só apertar aqui, Lorena. Não, e aqui, você puxa aqui, faz aqui. Isso. Deu clique? Clique. Isso aí, então foi. Ai, que legal. Ih, aqui tá muito bom. Tá chegando. Você gostou desse carro, Lorena? Muito. Vamos, crianças. Olha, cuidado com a água, tá bom? Aham. E tá muito sol. Lorena, você sabe nadar? Sim, eu sei nadar. Ah, então tá. Então, vambora. Mãe, ela sabe sim, viu? Então, vambora, criançada. Vamos nos divertir. Vambora. Vem, Lorena. Vou, sim. Ai, socorro. Tá gelada. Ai, que paz que tá isso aqui. Ai, tá muito bom isso aqui, né? A água tá tão quentinha. Olha, eu tô amando te conhecer. Eu também. Eu não sabia que você era uma menina tão legal assim, sabia? Você também. Lorena, minha filha, quem é que tá aí no telefone? Oi, mãe. É o Léo, mãe, mandando mensagem. E chamada de áudio. Ele tá me chamando pra gente dar uma volta. Ai, que legal. Ele é muito engraçado. Quem é que tá aí no telefone passando mensagem? Ah, é o Léo de novo, minha filha. Eu já te falei, Lorena, quantas vezes? Ai, mãe, para de pegar no pé. Ele é meu grande amigo. Eu gosto muito dele, mãe. Amigo, amigo. Olha só, você é filha da faxineira, tá bom? Você não vai entrando nessa onda de que ele é seu amigo. Ele é milionário, tá? Isso aí já tá durando tempo demais. Toda vez mandando mensagem. Eu não acho isso legal. Mãe, eu gosto do Léo. Ele é meu amigo. Eu gosto muito dele, mãe. Para com isso. Esquece. Eu só tô falando pro seu bem, minha filha. Só tô falando pro seu bem. E o que que tem nós sermos amigos? Nós somos pobres, Lorena. Eles nunca vão dar atenção pra gente, sabia? Eles têm outro tipo de vida, de viagem. Ai, mãe, não tem nada a ver. Porque nós somos humildes. Você é uma trabalhadora. Eu um dia vou trabalhar. Tá bem, minha filha. Quem avisa, amiga, é. Tá bom? Você não tem o padrão de vida deles. Eu trabalho naquela casa. Eu sei bem como que é. Tá? Eu estou avisando. Tá bom, mãe. Corta logo essa amizade. Eu não consigo, mãe. Ele é meu amigo. A gente tá sempre junto. Você não entende. Por que que a gente vai parar de se falar? Só por uma questão financeira, mãe. Poxa, eu acho que isso é tão errado. Eu, hein. Tá bom, Lorena. Você acha que eu tô errada? Eu sou sua mãe. Ó, já tá ligando de novo esse menino. Ele também tem outros amigos ricos pra ele ligar. Ai, não escuta nada do que eu tô falando. Deixa eu fazer meus trabalhos. Vai sair e vai quebrar a cara. Tá bom, Léo. Você já tá chegando aqui? Tá bom. Ô, mãe, eu vou sair com o Léo agora. Olha, ele já chegou. Oi, tudo bom? Oi, Lô. Que saudade que eu tava de você. Vamos embora pra sorveteria? Nossa, eu tava morrendo de saudade, Lô. Léo, eu também tava com saudade. Você é louco. Você tá andando de moto. Ah, então. Eu quis trazer aqui a moto pra você dar uma volta comigo. Sabe como é que é, né? Claro que eu vou. Mas a minha mãe vai surtar, hein? Você prepara. Ah, rapidinho. A tia vai entender. A tia é sempre super legal comigo e contigo, né? Tá, então vamos. O que você falou que ia falar comigo? Ah, na sorveteria eu te conto. Mas é um assunto super legal. Uma novidade. Ai, devagar. Ai, eu não tô gostando nada disso. A Lorena ia andar em moto com esse menino. Isso vai dar ruim. Depois ela vai chorar. Ai, coitada da minha filha. Já conheço essa história. Então, Lô, a sorveteria aqui tá boa pra você? Tá ótima. Você veio bem devagarzinho, Léo. É, você tava cheio de medo, né? Já foi gritando. Eu falei, segura minha cintura. Sei lá se você sabe andar de moto. Mas fala. Então, a novidade é a seguinte. O que que foi? Olha só. A minha mãe comprou uma passagem pra eu estudar na França, em Paris. Na França, em Paris? Como assim? Estudar? Você vai ficar lá um tempão? Como assim? E quando é isso? Então, já é pro mês que vem. Mas eu não sei por que você tá com essa carinha triste. Eu não tô te entendendo. Eu achei que você fosse ficar feliz. porque eu vou viajar, vou passar um tempo fora estudando. Ué, eu vou ficar feliz. Eu vou perder você. Eu não entendi como é que, de repente, você vai embora do país, Léo. Você tem noção do que é isso? A gente sempre ficou junto e eu fui a última a saber. Eu não tô te entendendo. Mas... Eu não entendo, Léo. Por que que você vai embora? Nossa, Lô, desculpa. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu tava sendo tão egoísta, pensando só na minha vida. É, eu vou ficar aqui, sozinha, sem amigos, sem nada pra fazer. E você vai dar a volta no mundo, é isso. Lorena, eu quero... Eu poderia tentar te levar. Poderia tentar falar com minha mãe. Eu nunca vou. Por que, Lorena? Eu sou só a filha da faxineira, Léo. Não, Lorena. Agora eu entendi tudo. Ah, não. Eu magoei ela. Eu magoei minha melhor amiga. Mãe, mãe, o Léo vai embora. Vai embora do país e eu vou ficar aqui. Eu entendi tudo o que você quis dizer. Que eu não tenho como acompanhar. Calma, minha filha. Calma, Lorena. A mamãe te avisou, né? Mas você não quis me entender. Você pode arrumar um emprego igual a mamãe, filha. A vida continua, entendeu? Não, mãe. Eu também não quero ficar com essa vida. Eu também vou mudar de vida. Se ele vai pra fora do país e vai tentar a vida e estudar. Eu também vou estudar, mamãe. Eu também vou mudar a minha vida. E mesmo, minha filha, o que você quer fazer? Deixa comigo, mãe. Eu vou estudar, vou me formar e também vou ter a minha profissão. É isso. Agora eu vou pensar só em mim. Nossa, filha. Que bonito. Parabéns, filha. É assim que se faz. Pra você andar pra frente, minha filha. Foca no seu futuro e na sua profissão. É isso mesmo, mãe. Eu vou ser alguém nessa vida. Você vai ver. Ouça o que eu tô dizendo. A Lorena vai arrebentar. Vamos, meu filho. Vamos estar na hora do nosso voo. Já temos que ir. Nada de se despedir de Lorena e de ninguém. Mas, mãe, você sabe que ela é minha melhor amiga, mãe. Não, isso é quando vocês eram crianças. Eu agora fiz esse curso pra você fora. Pra você esquecer essa menina. Vocês estão muito grudados. Foi só por isso, né, mãe? Claro que foi. Pra fora do país, né? Para o seu bem, Léo. Para o seu bem. Para o meu bem. Aqui, muito obrigada. A senhora gostou do seu corte? Ai, adorei. Obrigada. Tá bom. Quanto que é? São 35. Ai, obrigada. Tá. Até semana que vem. Semana que vem eu preciso fazer a unha do pé e da mão. Ai, que ótimo. Que bom que a senhora gostou do meu salão. Ai, adorei. Eu preciso fazer gelinho. Tá, volte sempre. É só agendar, tá bom? Ok. Liga pra Lorena. Adorei, Lu. Tchau. Ai, que bom. Ficou tão bom o meu salão. Espero que as clientes gostem. Acho que agora tem uma senhora marcada pra lavar o cabelo. Acho que ela tá chegando aí. Olá. Aqui é o salão da Lorena. Eu sou a dona Ana. Ah, sim. Dona Ana tá marcada pra lavar o cabelo, é isso? Isso mesmo. Tô em cima da hora, né? Que meu neto tem que vir me buscar. Ah, dona Ana. A senhora vai gostar. Vamos lá, então, lavar o cabelo. O que mais que a senhora vai fazer? Nada. Não dá tempo. Meu neto tá sempre com pressa, sabe? Eu quero contar as coisas e ele não escuta. Ai, esses jovens são assim mesmos. Ele não é muito jovem, não. Ele tem mais ou menos a sua idade. Então, dona Ana, mais alguma coisa? Não. Eu vou passar a mensagem pra ele. Já vem me buscar que eu já tô pronta. Ah, que bom. Então vamos acertar aqui. São 20, tá bom? 20? Nossa, é muito baratinho. Você trabalha muito bem, minha filha. Sucesso pra você. Ah, obrigada. Quando a senhora precisar... Deixa eu ver aqui. Minha vozinha. Oi, vó. Olha, meu neto chegou. Esse aqui é o meu neto. Ele é um bonitão. Ele é o amor da vida da vovó. Ah, que isso, vó. Poxa, vó. Se tu me deixa com... Olá, tudo bem, moça? Essa aqui é a Lorena, que lavou meu cabelo. Ela é dona do salão. Hã? Léo? É você? Essa é sua avó? Eu não acredito. Vocês já se conhecem. Lorena? É você? Você é a Lorena? A Lorena mesmo? Você conhece ela? Ah, eu não quero assunto com você. Depois de anos você aparece no meu salão. Era só o que faltava. Lorena, como assim? Eu acabei de voltar, Lorena. Eu só vim aqui. Eu não sabia nem que você estava aqui. Ainda bem que eu te encontrei, Lô. Você voltou e não me procurou. Você nunca deu notícia. Não me chama de Lô. Tá bom? Não vem com esse papo. Lorena, peraí, Lô. Olha só, eu vou lá levar minha avó e volto aqui pra conversar melhor contigo. Não precisa voltar. Vou voltar pra conversar contigo. Agora, depois de cinco anos, ele vem conversar comigo? O que ele tá achando que eu sou? Agora não é assim. Eu sou a dona do salão. Eu sou uma esteticista. Não adianta vir aparecer na minha vida de volta. Não é assim. Nunca me ligou. Nunca me passou uma mensagem. Eu fui simplesmente esquecida. Eu não quero mais saber. Eu vou continuar o meu trabalho. Eu tenho clientes para atender. Talvez ele nem volte mesmo. Ele já deve ter esquecido de mim. Por acaso, ele me viu aqui. Então, senhora. Obrigada. Volte sempre. Ah, obrigada. Tá. Deu quanto mesmo? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Tá bom. Ficou maravilhoso minha maquiagem. Já agendei pra semana que vem o seu cabelo, tá bom? Espera. Tem dinheiro pra te pagar. Ah, tá. Obrigada. Agora eu vou fechar. Tchau. Ah, essa foi a última do dia. Já vou fechar aqui o salão. Vou fechar o caixa. Viu? Ele falou que ia voltar. Não voltou nada. Eu vou embora. Amanhã eu abro de novo o meu salão. Hã? Que carro é esse? Léo? O que você tá fazendo aqui de novo? Lorena, você precisa conversar comigo. Você precisa me esperar. A gente tem muito o que conversar. A gente tem muito o que conversar é nada. A gente não se fala há anos. Eu não quero falar com você, Léo. Você pode ir embora. Tira esse carro da minha calçada, tá? E volta pro lugar. Vai pra Paris. Vai pra Itália. Vai pra onde você achar que tem que ir. Que eu tô aqui. Eu nunca saí de Brookhaven, se você quer saber. Tá bom? Pode ir embora. Lorena, você não sabe o que eu passei. Você sempre foi a garota da minha vida. Você sempre foi a mulher da minha vida, Lorena. Eu nunca tive nenhuma namorada. Eu fiquei sempre à sua espera, Lô. E agora você traz florzinha pra mim? Achando o quê? Que eu vou me derreter toda por você? Você acha que tudo se resolve assim? Com um buquê de flores tão bonito. E vermelhos. E românticos. Lô, eu só espero que você entenda. Por favor, eu te amo muito. Nenhum momento eu passei sem pensar em você. As coisas mudaram muito, Lô. Você tem que ver o que minha mãe fez comigo. Mas isso depois eu posso te contar. Ai, você quer dizer que você pensou em mim todo esse tempo e esses anos? Eu também. Eu ficava me perguntando o que você tava fazendo ao redor do mundo. E meu coração. E me dava vontade de chorar. Lorena, eu sou completamente apaixonada por você. Desde criança. A gente pode namorar. Podemos sair daqui. Você quer namorar comigo? Sim, quero namorar contigo. De repente até casar, se você quiser. Eu também quero. Você sempre foi a minha paixão da minha vida. Desde que éramos pequenininhos. Você é a mulher da minha vida. A razão do meu viver. Ah, e agora você voltou pra sempre? Sim, pra sempre. Agora vamos ficar juntos pra sempre. Até a eternidade. Uhul. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like galerinha ou like meus inscritos. Like galerinha ou like meus inscritos. Oh, yeah.